Você tá sempre ausente Tô mandando aí a transmissão pro seu... Tem mais cara, tem mais cara Vamos, vamos, vamos Vamos lá Se os caras não morrem Tá na casa vermelha, na casa vermelha Calo direto? Aham, calo direto Ele tava trocando tiro com outros caras Sim Tem mira aqui, ó Vou pedir pra assistir você Vou dar para o grupo Assitira o jogo Aceita Que que é o prêmio de hoje, Bruno? Boto? Hoje? É É 10 mil Caraca, matei 5 Tá vendo aí? Tá bom Tá bom, velho Eu matei 3 Tá assistindo aí, ô, Bruce? Não, eu mandei, você não mandou nada Eu mandei no Discord Discord, Discord Tá lá no YouTube Como assim? Ao vivo? Ao vivo? É, pô, então Você não queria assistir? Ué, como assim? Como é que faz isso? Transmissão, ué Streaming, que nem um stream Tá streamando Ué, nunca vi isso não? Mas, ó Tu nunca assistiu os cara streamando ao vivo? Não, os streamers sim, mas não do amigo Não, mas porque o Bruno tá fazendo É a mesma coisa que os cara faz, velho O PC do Bruno roda 10 FPS Imagina o PC do Bruno Tá tirando, né? Tá tirando, né? Tá tirando, né? Tá tirando Aí tirou Não, na hora O meu PC já é um lixo Imagina o dele Tá tirando, meu É bom, fi Puta merda Você roda menos FPS que eu? Puta Ah, eu tô Escutando até a voz de volta Aí trolou Ó, eu streamando tá rodando a 60 FPS Eu não sei como que tá no YouTube, né? Que eu não tô assim Ai, cara Como que tá no YouTube? Foda demais, velho Não, deixa o cara, deixa o cara Vou botar uma foto Como que tá aí, o Bruce? Tá rodando bem? Tá, a única coisa que é engraçado é que eu escuto duas vezes a voz do Discord Ah, tem que mutar o vídeo Tem que mutar o vídeo Tem que mutar o vídeo Ah, verdade Vamos mutar o vídeo Boa Ah, mas vai ter um delay também, né? É, tem um delayzinho, né? Eu tô na Blade Monster e o Blade Monster tá chegando numa casinha Tem um pequeno delay, tipo, o Bruno tá vivo ainda aí, não Ué, você tem como ver eu jogando, caramba? Só vejo o Blade Monster, isso que é estranho Ah, é porque o Bruno tem que mudar a câmera É, o Bruno tem que mudar a câmera Mas esse aqui é o que? É o Door Flex? Loucura, mano Da hora É o Zé Lutinho aí, ó, Renato? É o Zé Lutinho? Ah lá, Under Agora tá no Under Zé Lutinho Tá lá ainda luteando o trem Vai duas horas, tá lá atrás não Não tô sem medo Tá full lute já e quer mais lute Vou pegar mais um arroz com ovo ali Aí sim Aí sim Se alguém achar a bunda da M4 aí e não for usar, passei Beleza, eu tô de QBZ, eu acho que vou continuar com ela Quero achar a de ontem, mano Qual, ó? DP Oh, tem uma munição de 762 aqui Ah não, mas eu vou ficar com elas por causa eu acho um sniper Aí tem uma fenda maneira aqui, ó Dá até pra eu deitar aqui pra comer meu bolinho enquanto esse Já viu a cara do Door Flex, Renato? Ixi, Renato foi pegando Renato tá aqui não Renato tá aqui não Sai daqui O B10 Contrata eu, ele é filho Voltei Quer ver a cara do Door Flex já? Ah, tô nele Não, não, a cara na vida real Não vi não, mano, onde é que vai? Manda aí Cara, é bonito pra caralho Vou botar na live, cara Vou botar na live, só que você se prepara aí Cuidado aí, mano O último que botou assim queimou o monitor Deixa eu caçar aí, Marcos Tem tiro aqui perto, hein Nossa, o Door Flex, ele usa o perfil dele aqui Mostra como é que matou o cara de vez mais pra o desenho Acho que ele já tá lá embaixo, mano Pode ver se essa, mano Tô lá, Bruno, tô na expectativa Pera aí, tá conversando comigo, não é? Deixa eu achar a capa 2 aí Deixa eu achar a capa 2 aí Beleza Deve ser a internet Faz um amigo meu, pô Storm, BR, Team, que isso? Era um time que nós tínhamos que não ia jogar com campeonato Nós se fudemos O Door Flex também jogava no campeonato? Jogou, Door Flex? Acho que não, né? Não, só os bons jogaram O Rol ficou de fora Você é com medo, rapaz Gordinho aí passa a piroca Passa não, Door Flex? Porra, última... Há 9 anos eu estou passando a piroca no mesmo lugar Há 9 anos? Caralho Na mão, na mão dele Na minha mão Quer ir naquele drop ali? Tu não é casado, velho? Não, sou noivo 9 anos enrolando Eu ia namorar 9 anos com o cara Já tinha... sortado na banguela Faz erro Não dá não, a gente é consciente 9 anos, caralho, velho Não existe não Ah, então você é velho pra caralho Porque... 31 31 minha idade Velho pra caralho Namora menina desde os 19 anos Sim Vai Não, desde os 19 não, caralho Desde os 22 Em mim, em mim Em mim Que que falta pra casar? Qual que é a enrolação? Falta grana Pena aí, pena aí Só junta, pô Mas aí pra passar perto junto É melhor passar perto cada um na sua casa Ah, vou pegar o drop aqui, rapidão Ih, tem moto vindo pra cá Tem moto vindo pra cá Mano Tão cercando aqui Cadê o Ander? Tem uma menina de 12 Caralho, o Ander tá lá em Narnia, velho Ué, já pegaram o drop aí, tô louco Na live aqui, mostra tipo 20... Nego viu, 20 e pouco, só que só mostra o 2, tá ligado? Ah, o meu negócio tá cortando, na verdade Vou voltar Deixa eu ajustar Esse amigostinho aí, cê pode deixar bem pequeno Cadê os caras que estavam atirando em você, Dorflex? Porra, cara, eles deram um tiro pra caralho Ah, tomei, tomei Nossa Tudo lá da janela, lá Quem que morreu aí do time de vocês? Eu, né? Ah, cê é você, cê tá mexendo aqui Caralho, velho Não, ontem eu fiquei de cara, velho Fui jogar, foi, ó, quase parei Pelo menos, ontem eu tava no lixo demais Cadê os caras? Esperar lá naquela casa ali, 125 Eu acho que eu tô vendo o Dorflex ao vivo, velho Cê tá tomando berico, Dorflex? Eu tô aí do Marvory? Tomei já, tá boa Deve tá uns 3 segundos aí de delay Ó, vou dar um tiro, vou dar um tiro, ó Dei o tiro Dei o tiro? Não dei nada, mano Eu quero saber onde é que esses caras tão, mano 3, 4, 5, 3, 7, 8 segundos de delay Dá um tiro pro alto, né? Se ele botar a cara, ele vai tomar Tem cara, tem cara pra cima Tem cara pra cima Tem cara pra cima Vai tomar do que? De VSS? Pode dar 30 tiros É ruim, velho Tem cara em cima, cara Em cima de vocês tem cara Tomou capa, hein? Tomou capa lindo Dando na volta Que eles vão querer pegar vocês costas Atira lá Ele tá querendo atirar em mim, ó Atira lá Ele tá querendo atirar em mim, ó Ó, tô dando a volta nos caras aqui Tão trocando com eles, ó Dorflex, mata Atira no cara Errou tudo Acertou um Tem um aqui na janela O seu ali Tem que regular a VSS Tem que regular a VSS Vai ficar essa... Vem cá na minha cama Vem cá na minha cama Tá vendo? Vai, vai Já tá, já Ai, eu tô no cara Era... Era pra fazer isso? Era... Não Ai, Dorflex Ajuda aqui, Dorflex Vai pra cima Vai pra cima do cara Tá meado, ele vai rir lá Aqui eu tô sem Aqui eu tô sem Ai, ele tava deitado, velho O cara Ai De guarda, pegou o drop Tem que andar junto, mano Tá separadão da gente Eu brinquei com o cara Ah, velho Cai não, cara Cê viu, Renato O... O Ander? Toda vez eu tô no reflexo aqui Não, mas cê não viu antes, então Não Tô bem no YouTube Tô vendo a Rainha do Rodeio Rainha do Rodeio? É Tava ali no salão da minha mãe Ia se arrumar Bem bonitinho Sapatona? Ah, é a... Não, é Diz que ela tosse com os dois lados, pô Ela tosse não A Thalia, né? É, bonita É, bonita Amigo do primo meu Trabalha ali no... Negócio de... De mobs lá É... Vareja... Casarão e mobs Caralho É, casarão? É Caralho, da onde esses caras to atirando, velho? Vai dar no Facebook da minha mãe É, por Deus Olha o gás aí, galera Pô, Dudu Tá escutando aí Ô, Dudu, leva esse prato lá pra cozinha Não fala nada pra sua mãe não, trouxa Vamo, Blade Vamo que eles vão ter que vim É Ah, o Ander foi no drop, pô Deu? Aquela hora Aquela hora tu não foi no drop, não? Foi no Leon que foi Foi, só que... Aí você pediu ajuda lá Porque os caras ta atirando aí Desisti Acho que consegui pegar alguma coisa ou não? Pô, mas aqueles caras ali debaixo tomou bala demais O Bruno? Caralho Deixa eu ver Nós vamos tomar uma, ó Caralho, amanhã você liga, Bruno Vai tomar uma, pô Bater um papo, caralho Não, beleza Se ele vai lá no Gil direto ou pode ir lá também? Não, eu perguntei onde você morar Porque talvez aí o Adder vai tá aí de folga de dia, né? Dá um pulo lá Ah, vamo, pô Vamo fazer alguma coisa Ah, mas aí de que dia você fala? Eu não sei Tem que ver Ah, só dia de semana é bom Dia de semana não dá não Tem que ser final de semana Vamo fazer alguma coisa Ele traz a mulher quando ele vem ou vem sozinho? Agora ele tá sozinho porque a mulher dele trabalhando lá no banco lá, não sei o que Mas acho que sábado ela deve tá aí O que é que esses caras posam quando vem trampar, velho? Hotel Hotel? É, mas ele fica na vó dele Ah Olha assim A gente ficou vivo Cara, eles vão ter que subir Aqui, tão subindo aqui ó Tô vendo, tô vendo Amigo dele Amigo dele morreu pro gás Hehehehe Pegar o capa dele agora Dá um cover aí Nossa Nossa, o Duflex tá flutuando aqui pra mim Vê o que ele tem aí Vê o que ele tem aí Vê o que ele tem aí 3 segundos Se tiver granada, pega granada Cura também Tô fudido já Tá, peguei Eu peguei Tem perto, tem perto Cadastro Não se passa É pra baixo Olha lá Olha lá O cara pelado ali, mano É Segurado, velho Ele não sabe de onde vem o tiro, filho Eu tô com ele na mira Nas costas, ó O bait Agora ele já te viu Cuidado Vai ver se ele vai ter que andar Ele vai ter que andar Não mata Mas que dá 30 tiros O cara dá Dá dano, pelo menos Mano, tem um cara peladão ali Cuidado, velho O cara vai te pegar a costa O cara que o Duflex tava atirando ali Costa, Blade Costa, Costa, Costa Duas costas aí, velho Isso Como? Da tuas costas O cara que o Duflex tava atirando É, ele tá aparecendo A C? Isso Isso, tá pra ir Aham Deve tá deitado, hein Nesse negativizinho Mano, não passei, não passei, não passei Não tem nada Esquerda Mas eu tô na esquerda Tira até Caralho Isso aqui Fudeu Opa Tire de caras Tá ligado? Vocês tá com o cara nas costas de vocês, né? Aham Mano, eu corri Foda-se Ai, tomei pra caralho Tomei pra caralho Tomei pra caralho Morri, morri pra caralho Ah, mano, aí o cara me trava ainda Com licença que eu vou entrar nesse skipinho aqui Ali Vai pular o muro, fecha essa porra É É Se eu fechar vai esportar Ai, granada aqui dentro Porra Nossa, que jogada de nobe que eu fiz agora, ué Que jogada de nobe Detonar a granadinha Tem que ser engraçado Pô, achei que só eu ia entrar Mas ele entrou junto Nossa, eu pra fora Eu tava fudido, porra De sangue Eu não tinha cura Eu não tinha nada Vou tentar ficar vivo aí, galera Na moral É difícil ganhar o jogo só com dois enfrentando o squad completo Não, eu vou sair Entrei, brus Ah? O quê? Ah Minha menina gostou dos efeitos do canal aqui Vim, vai entrar